Então moço, eu vim te contratar pra você trabalhar nas minhas terras Não sei o que não Oxita amor, tem que ir Você tá parado, olha Faz mais de 10 anos que você não consegue um emprego fixo E ela vai contratar você Tem que ir sim Então moço, você topa ou não topa trabalhar nas minhas terras? E aí amor, top, top amor Não sei não É boa A proposta dela é muito boa É fazendo o que? Você vai ser corveiro do cemitério que tem dentro da minha fazenda moço Corveiro na fazenda? Bicho mole, bicho medroso, com medo de trabalhar no cemitério Pô moça, eu vou, eu vou Olha, eu vou te mostrar o lugar que você vai trabalhar aqui na fazenda, tá bom? Tá bom, patroa, vamos lá Era pra ser só o esposo, mas ele ficou com medo, né? É, patroa, eu nunca vi não Um homem medroso daqueles Mas pode deixar que eu vou trabalhar direitinho, viu patroa? Aham Ô patroa, e é aqui mesmo que eu vou trabalhar? É, é aqui mesmo, algum problema? Mas a senhora não me contratou pra ser uma coveira? E eu não tô vendo nenhum cemitério aqui? Você vai só limpar todos os chãos aqui da terra Pra quando algumas vacas morrerem, aí a gente se enterra por aqui É esse cemitério que a senhora falou, é? É Ah, é pras vacas quando morrem vai ser enterrado aqui? É E aquele meu marido medroso, achando que era um cemitério de pessoas Eu só tenho que deixar a terra limpa, né? Tá difícil, hein? Meu marido perdeu um serviço muito legal